Olha aí gente, hoje na escola está tendo sorvete de graça para as crianças na hora da escola, videogame, o station, vou mostrar para vocês um pouquinho, olha só, hoje é aniversário da Vitória, eu vim entregar aqui uns cupcakes, olha o Leonardo ali, olha o Leonardo só, ele nem sabe se eu estou aqui olhando nele. Esses meninos aproveitam aqui, olha só que legal, tem videogame, atividades, hi, you look beautiful, I love it, I love the glasses, good, how are you? Good, good, I can't believe the job that you had gone by. Oh, tell me about it. Olha aí que legalzinho, também quero estudar aqui nessa escola, hein?